Como um dos atrativos para passeio em Rio Branco, o Parque Chico Mendes foi a escolha do vice-presidente mundial da Samsung, Mr. Hoon, para conhecer um pouco da fauna e da flora amazônica. O Brasil tem um ambiente muito grande, uma diversidade muito grande, uma natureza real, e ele gosta muito disso. E ele está muito contente de saber que o Acre preserva isso, essa natureza real, e ele pôde ver isso aqui dentro do parque. Mr. Hoon, acompanhado do prefeito Tião Bocalon e da secretária Neiveta Sinari, ousaram entrar no ambiente que ficam as onças pintadas Maiara e Maraíza. Nós temos questão de trazer aqui a equipe da Samsung, porque estamos recebendo a visita de nada mais, nada menos do que o vice-presidente mundial da Samsung. E aqui estão, pelo jeito, saindo encantados, porque realmente é um espaço muito bonito, tranquilo, que tem bastante coisa para ser visto, que conta um pouco da história da nossa floresta, do homem da floresta, dos bichos da floresta. Aproveitando a visita, alguns dos secretários municipais expuseram contentamento pela visita dos novos parceiros da prefeitura, assim como a importância da valorização de espaços como este. É um ganho muito grande para o Acre, para o Brasil, inclusive, que são, pelo que eu tenho conhecimento, são poucos lugares no Brasil que eles marcaram presença. Nós estamos muito honrados com a presença da equipe, do vice-presidente mundial da Samsung, aqui no Parque Chico Mendes. O vice-presidente da Samsung Mundial, Bisterrum, ele solicitou conhecer um pouco dos animais regionais que atendem essa parte da Amazônia. Principalmente, especificamente, ele queria conhecer uma onça de perto. Nós temos esse espaço aqui no Parque Chico Mendes, que vai fazer parte também da nossa roda turística, já com o calendário, já com o folder de divulgação do município de Rio Branco. E nós achamos interessante trazê-los para viver essa experiência na íntegra, não só com as onças, mas com os animais que são específicos da região norte. Nós estamos vendo essa parte da nossa lenda, que até hoje tem pessoas que acreditam, no Mapinguari, na Matinta Pereira, no Saci Pererê, no Porquinho do Mato, né? São vários. Então, isso fez parte da nossa infância. A gerente do Parque Ambiental, Joseline Guimarães, convida o público para a visitação. O parque, ele está sempre pronto para receber as pessoas, né? Da melhor forma possível. A gente está com uma nova praça de alimentação, a de vinda da reforma. E o zoológico, a gente está cuidando dele da melhor forma possível, né? Que os bichos estão bem cuidados, nós temos uma equipe trabalhando 24 horas aqui, né? É uma dedicação. O parque funciona de terça a domingo, das 7 às 17 horas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Se inscreva no ar.